A ideia do poder emocional é que a pessoa, o participante, a pessoa que vem participar do poder emocional, ela já vai experimentar a transformação acontecer aqui no local. Estou fazendo parte aqui desse grande momento que é o poder emocional. O curso poder emocional. Foi por isso que eu procurei o curso do Alisson, poder emocional. Eu estou aqui no curso Poder Emocional. Se você tiver a oportunidade de fazer esse curso Poder Emocional. Fui convidada para participar de um curso Poder Emocional. Realmente é transformador e eu digo, o poder está com você. Segurar um microfone é algo comum na minha profissão. Eu estou muito bem, por sinal, na minha profissão, mas na vida pessoal não estava nada bem. Foi por isso que eu procurei o curso do Alisson, poder emocional. E ao chegar aqui eu me surpreendi. Encontrei um palestrante talentoso, um palestrante que me ofereceu ferramentas. E que hoje eu saio daqui diferente. Eu saio realmente com... Fico até emocionada em falar, porque realmente eu estava passando por um momento difícil na minha vida pessoal. Eu me separei recentemente e não estava bem, não estava conseguindo lidar com as minhas emoções. E isso estava afetando todo o meu ciclo emocional, o meu ciclo pessoal, o meu profissional, né? Mas o Alisson me ensinou a conduzir no curso. E eu acho que... Eu acho, não, acredito que a partir de hoje vou sair daqui de uma forma bem diferente. O Alisson foi um divisor na minha vida. E eu aconselho você a participar dos próximos cursos que virão aí. O Alisson tem talento e vale a pena. Eu estou fazendo parte aqui desse grande momento, que é o poder emocional. E conhecer essa pessoa maravilhosa, que é o Alisson. E eu tenho a certeza que você também, ao passar por esse curso, sua vida vai mudar. Eu vou contar uma pequena história de quem eu era e qual era o meu currículo. Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Penal. Eu sou formado em Filosofia, História, Teologia. Eu rodei 50 países ministrando palestras pelo mundo durante 30 anos, sobre várias áreas. E eu quero dizer para você que, com o passar do tempo, você perde o poder emocional que habita dentro de você. E você que está nesse conflito, e que tem alguma coisa que trava a sua vida, eu quero desafiar você a estar aqui. Porque quando você passar por aqui, tudo que você perdeu vai ser ativado. Viva o sucesso, porque ele já está em você. Eu quero deixar aqui meu depoimento, com toda a minha gratidão ao Alisson, por ter me devolvido, por ter me resgatado. A gente passa por várias situações na vida, por várias circunstâncias, e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E esse final de semana, para mim, foi simplesmente transformador. Foi decisivo, porque agora eu voltei a ser a pessoa que eu era há muito tempo que eu tinha deixado de ser. Eu quero expressar minha gratidão, Alisson, e falar que estamos juntos. E, gente, se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, o poder emocional, você vai mudar a sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa, com certeza. É o início de uma nova era. Já é comprovado que treinamentos de imersão, eles geram muito impacto, e que ele se repercute ao longo dos dias depois do treinamento. Vim aqui para participar de um grande evento. Transforme-se em o que você quer ser, e conhecer outros amigos que eu não conhecia. Estou bastante satisfeita, e você que está do outro lado, e quer participar desse grande encontro, é só você se aproximar. Os pilares de quem sou eu, como eu me sentia, a minha segurança, os meus medos, os meus sentimentos, os meus conflitos. Depois de dois dias de treinamento, eu me sinto segura, eu me sinto bem, eu agora sei como agir. Indicaria para todo mundo, todo ser humano necessita ter um treinamento desse. Primeiro, eu gostaria de falar o porquê que eu estou aqui, né? Foi um convite da minha irmã. Eu estava desequilibrado totalmente com as minhas emoções. Eu tive uma crise de ansiedade há algumas semanas. Eu não estava acreditando muito nesse curso do ASUS, não o conhecia. Conheci aqui realmente. E para mim foi transformador. Eu realmente não acreditava no que estava acontecendo aqui. Busquei coisas que eu achei que eu não tinha. Emoções, sentimentos, traumas. E realmente consegui melhorar em vários aspectos da minha vida. Então, quem puder fazer esse curso, quem tiver interesse, faça. Porque realmente é transformador. E eu digo, poder estar com você. Hoje, muitos depoimentos que já apareceram hoje aqui. Pessoas que já falaram do que já fizeram. Coisas que colocaram em prática. Que aprenderam ontem, no primeiro dia. Já colocaram em prática. E as pessoas já perceberam outras pessoas. A transformação nessas pessoas. Foi interessante que chegou e disse. Olha, eu notei. Ela é outra pessoa. E todo mundo, é verdade, é verdade. Então, é possível. Olá, eu sou Raquel Moreira. Tenho 32 anos. E fui convidada pelo doutor Alisson França. Para conhecer o curso Poder Emocional. O qual, a princípio, eu imaginei que fosse para uma amiga. Então, eu fiquei muito feliz. Muito entusiasmada pelo fato de poder levá-la a esse encontro maravilhoso. Que depois eu percebi que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Foi transformador. Cada momento. Cada momento vivenciado. Cada atitude, cada palavra, cada gesto. Cada coisa que eu escutei. Foi incrível. Foi maravilhoso. Realmente, é um divisor de águas na minha vida. E eu vou poder levar isso. A partir de amanhã, tudo vai ser transformador. Tudo vai ser incrível na minha vida pessoal, emocional, financeira e espiritual. Porque eu passei por todos os pilares da minha vida. E eu vi o quanto eu posso melhorar cada dia mais. Eu posso evoluir cada dia mais. Então, esse curso fez com que realmente houvesse essa transformação. E eu te convido. Venha você também fazer parte. Porque você também pode. E aqui você vai conseguir realmente transformar a tua vida. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí